Juliana, eu vou pra Atacama e eu não sei que agência que eu pego, porque tem muita agência. Qual que é a agência mais barata? Qual que é a agência com o melhor custo-benefício? Eu compro no Brasil ou deixo pra comprar lá, na hora? E eu posso fazer tudo por conta própria? Calma, gente, calma que são muitas perguntas, mas todas elas serão respondidas aqui nesse vídeo. Então, vem comigo! Se o conteúdo for útil pra você, se inscreve nesse canal, ativa o sininho, deixa a sua curtida e qualquer dúvida você já sabe, né, gente? Só comentar aqui ou me perguntar lá no direct do Instagram. Não, não precisa ter vergonha, a gente tá aqui mesmo pra se ajudar, tá bom? Agora deixa de papo e vamos responder a primeira pergunta. Qual agência que eu escolho? Se você ainda não procurou e vai procurar a agência da Atacama na internet ou quando você chega lá, você vai ver que tem muita agência. Baseado nisso, a primeira dica que eu te dou é não acredita no papo de vendedor. Ah, você vai chegar aqui na Atacama e não vai ter passeio porque os passeios são todos reservados com antecedência. Chegando aqui você vai ver que não tem vaga. Com certeza vai ter vaga, não acredita nessa. Essa é a primeira dica do vídeo, tá bom? Pra você perceber que esse vídeo vai ser cheio de dicas pra você chegar na Atacama mandando super bem, já sabendo de todos os Paranauês. E além de perceber que são muitas agências, você vai perceber que são muitas agências e muitos preços diferentes. Você vai perceber que tem agência pra todos os bolsos. Tem aquelas caras ricas, pomposas, que é realmente pra high society. E tem as mais ralhezinhas, sabe? Que é o povo mais humildezinho que vai. Eu fui nessa dos povo mais humildezinho, tá? Não vou enganar não, fui nessa. Eu tive vários problemas com a agência que eu fui. Eu vou contar mais pra trás, mas cheguei a ser esquecida pela minha agência, tá? Era pra ter acontecido isso? Não. Mas provavelmente se eu tivesse pegado uma agência top de linha, isso não teria acontecido. Então cabe a você colocar numa balança, fazer o custo-benefício e ver o que é melhor pra você. Então pelo menos eu cheguei à conclusão que o preço é uma das coisas que vai determinar qual agência a gente vai escolher, mas também não é a única. Então pra gente não ficar perdido nesse vídeo, eu separei aqui pra gente 4 pilares pra gente analisar as agências. O primeiro é segurança, depois qualidade, depois o que está incluso e por último o preço. Então na hora que você estiver comparando a agência e vendo qual que é melhor pra você, vê se ela tem esses quesitos que eu vou falar agora, tá bom? Então primeiramente vamos falar de segurança. E o primeiro tópico de segurança é o seguinte. A empresa que você está vendo, ela é cadastrada no Cernatur? O que é Cernatur? É o Servicio Nacional del Turismo. Gostaram do meu espanhol? Gostaram? Gostaram? A maior parte das agências são legalizadas, mas é sempre bom você conferir. O segundo tópico é Essa agência, para os passeios que você vai enfrentar grande altitude, ela leva oxigênio? Levar oxigênio é uma boa porque assim, é uma segurança. Mesmo que você não precise, você fica mais seguro. E se você precisar, tem o oxigênio lá. Agora que já falamos de segurança, partimos para o tópico qualidade. Dentro desse tópico terá algumas coisas que também meio que são segurança também, mas que eu acabei optando por deixar em qualidade. Mas de qualquer forma, é coisas que você tem que revisar antes de contratar a sua agência. Agora o tópico 1 de qualidade. Essa agência, ela tem o selo de qualidade? Esse selo de qualidade não é dado para qualquer agência, só para agência que apresenta um trabalho impecável. Eu, por exemplo, fui numa agência cadastrada pela Cernatur. A agência que eu fui era cadastrada, era legalizada, mas não tinha esse selo de qualidade. Esse selo de qualidade, querendo ou não, conta muitos pontos na hora que você vai contratar lá a sua agência. Porque isso quer dizer que ela apresenta um trabalho ótimo. O segundo tópico de qualidade é dar uma olhada no TripAdvisor. O TripAdvisor não mente, sabe por quê? Porque quem está escrevendo lá é viajante como você. Então o cara não tem nada a ganhar, nem nada a perder. Então se for bom, ele vai falar, foi bom, porque ele sente aquilo de coração. Se for ruim, ele vai falar também, ó, a gente não presta não. Mas aí você tem que tomar cuidado também para não ser afetado por um comentário. Porque tem gente que tem uma experiência ruim na agência e já, digita lá, horrível, não pegue essa agência. Mas aí você tem que analisar, tipo, os comentários ruins, os bons e colocar na balança. A agência que eu fui tinha bons comentários, por isso que eu acho também que o que aconteceu comigo, de eles me esquecerem e acontecer várias coisas, foi algo muito pessoal, sabe? Não porque eu sou problemática. Não, não por causa disso. Mas é porque, assim, acabei dando um certo azar. Porque lá no TripAdvisor, a agência que eu fiz tem bons comentários. E eu realmente acredito no TripAdvisor. Quando eu falo acredito no TripAdvisor, não estou falando da instituição TripAdvisor, mas estou falando dos comentários que a gente coloca lá. Porque são pessoas como eu, como você, que não tem nada a perder. Comentam realmente o que elas acharam. Então antes de contratar qualquer empresa, eu sempre olho lá no TripAdvisor. E vou falar a verdade, sempre me dá um norte. Por isso que eu estou aqui recomendando para vocês. O terceiro tópico de qualidade é mais para quem vai pegar serviço compartilhado. Porque existe a opção de você pegar um serviço privativo, que só vai você, o guia, quem você quiser dentro do carro. E existe a opção do passeio compartilhado. O passeio compartilhado é normalmente numa van ou num mini ônibus. E aí você tem que perguntar, quantas pessoas vão comigo nessa van, nesse mini ônibus? Por que isso? Porque quanto mais gente, maior a probabilidade de desorganização. Sabe aquele negócio? Ih, estamos aqui esperando fulano, porque fulano saiu ali da laguna, mas fulano está lá tirando foto. Então, imagina isso com mais pessoas. Quanto mais pessoas, o negócio vai ficando mais problemático. Nessa agência que você está procurando, o guia fala português ou alguma língua que você compreende, porque às vezes ele não fala português, mas você fala inglês e ele fala inglês. Ou você fala espanhol e ele fala espanhol. E aí está tudo bem. Mas o importante é você pegar um guia com uma língua que você compreenda, para você também não passar o passeio todo escutando o negócio, não entendendo nada, né? Lembrando que no Atacama existem várias empresas especializadas em brasileiro, que são agências de brasileiros para brasileiros. Então, se você se sentir confortável, talvez seja até uma boa você optar por uma agência assim. Essas agências não costumam ser as mais baratas. Sendo sincera, essas agências não costumam ser as mais baratas. Mas você consegue achar uma agência brasileira por um preço mediano. Uma outra pergunta que você tem que fazer sobre guia é, o guia é ao mesmo tempo guia e motorista? Por experiência própria, a gente é muito melhor quando o guia só guia, e existe dentro do carro um guia e um motorista. Por quê? Porque quando o guia tem que assumir as duas funções, ele explica muito rápido dentro do carro, ele deixa para explicar muito fora, mas dentro do carro ele dá as informações tudo correndo, porque ele tem que estar prestando atenção em várias coisas. Então, dê preferência para agências que têm um guia e um motorista, e não o guia fazendo as duas funções. Outra pergunta é sobre o transporte. O transporte é novinho ou é aquele caindo aos pedaços? Isso é muito importante. A gente sempre pergunte sobre a qualidade do transporte que você está indo, porque no Atacama também tem uma esvelharia. Tem que tomar muito cuidado com isso. E se o carro quebrar no meio do caminho, gente, é uma dor de cabeça terrível. Porque você imagina que você está no deserto, as coisas não são tão fáceis como se você estivesse em uma cidade grande. O próximo ponto a ser discutido aqui é o nível de conforto. Tem empresa, que eu não vou citar nomes, mas tem empresa que te dá até roupão na hora que você sai da laguna. Super chique. Obviamente você paga o preço por essa chiqueza, mas que é chique é, né, gente? É um conforto a mais. Agora saímos de qualidade e estamos entrando no tópico O que está incluso? Sempre pergunte tudo o que está incluso. Isso é muito importante. A maior parte das agências fazem um roteiro bem parecido. Porém, tem algumas agências que colocam alguns pontos extras, sabe? Ah, por exemplo, tem uma agência que tem 4 paradas. A maior parte das agências para tal passeio tem 4 paradas. Aí tem uma agência que tem 5, inclui um lugar. Então sempre fique de olho nesses lugares extras, sabe? Porque querendo ou não, a gente que é turista, a gente quer ver o máximo que a gente pode. Então, essa que tem um ponto extra, ela ganha um ponto a mais. Seguimos para o próximo ponto. Comida, o que está incluso de comida. Muitos passeios incluem café da manhã, almoço, lanche, ver de jeitinho o que está incluso. E além de ver o que está incluso, a qualidade do que está incluso. E se você for um pouquinho mais cara de pau, pede até para ver umas fotos. Eu bem pedi, gente, porque assim, por exemplo, café da manhã. O café da manhã pode ser um café, né, com pão. Ou o café da manhã pode vir com frutas, bolo, um monte de coisa, né? Então, assim, existem cafés da manhã e existem cafés da manhã. Obviamente, quando você paga mais, está propenso a você receber mais coisas. Mas é sempre bom perguntar. Mesmo se você for nos baratinhos, entre os baratinhos mesmo tem diferença de serviço. Então é bom sempre ficar de olho aberto e conferir a qualidade das coisas que estão inclusas. O terceiro tópico de o que está incluso é entradas. Você vai perceber que a maior parte das empresas não incluem a entrada das atrações. Você paga na agência o passeio, mas não paga a entrada da atração. A maior parte faz assim. Mas eu fiquei sabendo recentemente que tem algumas empresas que deixam incluso o valor da entrada. Aí é sempre bom você perguntar. O valor da entrada está incluso? Ou eu pago a parte? Mas lembrando, pagar a parte costuma ser o mais usual. Mas é sempre bom perguntar. Agora chegamos ao elemento final. Preço. E a primeira pergunta do preço só podia ser Quem tem o melhor preço? Quando você está comparando as agências, dá uma olhada lá. Ih, no final, quem tem o melhor preço? Lembrando que normalmente as agências fazem preços diferentes. Por exemplo, eu vou comprar só Vale de la Luna. E eu vou comprar Vale de la Luna e Chaser. Normalmente, quanto mais passeios eu compro, mais barato vai ficando o pacote. Entendeu? Outra observação é pagar no cartão. Se, por exemplo, pagar no cartão for bom para você, dê uma olhada em quais agências aceitam pagar no cartão. E quais que não aumentam o valor se você pagar no cartão. Porque a maior parte aceita cartão. Mas se você paga no cartão, eles falam Ah, vamos cobrar aqui um adicional de tanto. Ou o preço de tal passeio só dá para fazer assim no dinheiro. Então, assim, isso até é uma dica. Se você vai com dinheiro em cash, é muito mais fácil de barganhar. Agora uma observação muito, mas muito importante. Algumas agências, principalmente as agências menores, costumam repassar clientes. Aí você vai me perguntar, como isso, Juliana? Como assim repassar clientes? Que a agência não consegue fechar uma van. Aí o que ela vai fazer? Vai botar uma van com três pessoas? Tipo um tour privativo? Não. Ela vai pegar e vai te repassar para outra agência. Aí você vai fazer o seu passeio com outra agência. E dentro dessa van, dessa outra agência, vai ter pessoas vindas de várias agências. Muitas vezes você acaba fazendo passeio com pessoas que pagaram até menos que você. Por quê? Porque compraram em outra agência. Não compraram na mesma agência que você. Mas ficou no mesmo bolo. Por quê? Porque a sua agência não conseguiu fechar uma van. Mas aí você vai me perguntar, toda agência faz isso? Não. Acho que fazem isso normalmente são agências menores. E tem problema repassar? Olha, não é que tenha problema, mas assim, é desconfortável você saber que você pagou 40 e do lado tem uma pessoa que pagou 30. E além disso, é meio desconfortável você combinar com o João e na hora você está sendo levado por Pedro. Isso sem saber. Então o melhor que você tem a fazer é perguntar para a sua agência se ela repassa. E se ela repassar, você já fica sabendo que talvez você não faça o tour com aquela agência que você contratou, mas com outra. Aí o legal é você perguntar, tá bom, mas se você repassar, para qual agência você repassa? Porque aí, além de você ter que procurar os históricos da agência que você está contratando, você também vai ter que procurar os históricos da agência que é parceira dela. Então o ideal é sempre você perguntar para você saber se a sua agência repassa ou não repassa. E se repassa, para onde repassa. Uma outra observação. Pronto, você marcou seu passeio, está tudo ótimo. Peça recibo. E confira o recibo. Veja assim, o que você combinou com a pessoa realmente está tudo ali. Se os passeios estão mesmo ali, se o que está incluso. Ah, inclui almoço, inclui isso, inclui aquilo. Está escrito aqui? Onde está escrito? Sempre confirme muito bem. Pronto, agora você já sabe quais critérios você tem que avaliar na hora de contratar a sua empresa. Mas antes desse vídeo terminar, eu tenho que responder outra pergunta. Eu posso alugar um carro e fazer por conta própria? Então, olha, sinceramente eu não recomendo essa alternativa. Por quê? Porque as estradas não são tão bem sinalizadas, tem muitos lugares que não pegam GPS. E além disso, para muitos atrativos, o caminho não é asfaltado. Sem contar que financeiramente falando, pode ser que nem compense. Se você for com um grupo e dividir, por exemplo, você encher um carro, cinco pessoas num carro, com certeza compensa financeiramente falando. Mas se for, por exemplo, duas pessoas no carro, pode ser que nem compense financeiramente falando. Além de toda a dor de cabeça que isso pode te dar. Ir com a agência querendo ou não é bem mais fácil. Tudo bem que com o carro você tem sua autonomia, você faz os seus horários. Mas com a agência tem um guia lá para te explicar. Tem um motorista que já sabe o caminho. Então assim, a agência é mais para quem está viajando e não quer esquentar a cabeça. E é o que eu recomendo. Porque ir de carro provavelmente você vai passar alguns perrengues. A terceira pergunta que eu vou responder nesse vídeo. Eu compro desde o Brasil ou deixo para comprar lá na hora? Sinceramente, se eu fosse você, uma coisa que não é, né? Mas se eu fosse você, eu deixaria para comprar lá na hora. Você deixando para comprar lá, você consegue achar preços muito melhores. E além disso, vamos ser sinceros, né gente? Barganhar virtualmente nunca vai chegar aos pés de barganhar presencialmente. Então se você quer um precinho camarada, o ideal é você chegar lá e barganhar. Mas aí você pode virar para mim e falar Ah, Juliana, eu prefiro já sair do Brasil com tudo esquematizado. Eu me sinto mais seguro. Tudo bem, isso não é problema, sabe? Cada um sabe onde aperta mais, o que é mais importante, se é o conforto, se é o preço. Então vai no seu coração, o importante é você ir e se sentir seguro. Mas a única coisa que eu peço é para vocês não acreditarem no papo de vendedor. Ah, quando você chegar aqui vai ser tudo mais caro. Comprando antes, com antecedência, mais barato. Ou o que eu já disse. Ah, quando você deixa para comprar aqui, chega aqui e não tem. Não, gente, sempre tem, tá? Sempre tem passeio. Como eu já disse, são mais de 50 agências. Então pode ser que você não ache o passeio na agência que você queria. Mas você acha em outra. E como eu disse há segundos, minutos atrás, quando você chega em San Pedro, você percebe que os preços presencialmente estão melhores do que os preços que você viu na internet. E se você deixar para comprar lá, saiba que você vai acabar perdendo um tempinho. Porque você tem que olhar as agências, ver se elas estão dentro dos critérios que eu falei agora há pouco. Na primeira pergunta, que isso é muito importante. Você precisa ver para você, assim, ver qualidade, ver o que está incluso, ver segurança e também ver o preço. Então você, para ver esses critérios, você vai perder um tempinho. Agora que esse vídeo já está chegando no final, amei, né? Porque senão vira um filme. Isso aqui vira um longa-metragem e não é isso que a gente quer. Mas a agência que eu peguei foi a Camuria. Foi uma agência que foi barata. Tivemos alguns problemas, que vocês podem ver nos vlogs que eu vou deixar aqui. Nós tivemos alguns problemas, mas que foram solucionados. No final deu tudo certo. Cheguei a ser esquecida? Cheguei a ser esquecida. Mas no final deu tudo certo. Eu vou deixar os preços aqui nesse vídeo aqui que eu vou contar dos gastos da minha viagem. Mas é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você. Espero que você curta demais a sua viagem. Aproveita a Tacama, ela é linda. Tenho certeza que você vai se encantar. Não esqueça de se inscrever nesse canal se esse conteúdo foi útil para você. Além de se inscrever, ativa o sininho, deixa a sua curtida e qualquer dúvida você já sabe. É só deixar aqui nos comentários ou me mandar direct lá no Instagram. Pode vir mesmo, vem com as suas dúvidas sem vergonha que a gente está aqui para se ajudar, tá bom? Um beijo e até a próxima. E aí, partiu?